A CIDADE NO BRASIL 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 Me desengano nessa vida Vamos embora, Maria Severino, tenha fé Peça ajuda, peça bênção Ao Santos de uma Maria Vamos embora, Maria Aqui a gente não tem dinheiro nem beira A seca já levou nosso filho Que as tuas morreram de fome, mulher Severino Daqui não saio Nessa terra eis de realizar meus sonhos Foi nessa terra batida e rasteira Que vocês viram o sol rachar E é nessa terra batida e rasteira Que irão se casar A fome é seca e suportar Porque enquanto tiver fé no coração Viverão nesse sertão Tem Nossa Senhora Força na mão e chupa no chão A fome é seca e suportar A fome é seca e suportar Vão se acabar Mas corre pra beira da praia Veja a espuma brilhar Ouça o barulho, bravio das ondas Que batem na pera do mar Ouça o barulho, bravio das ondas Que batem na beira do mar Boa noite novo que eu cheguei Mais uma vez apresentado Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar minha promesa com alegria Ouça o barulho, bravio das ondas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Meus divinos São José Aqui estou a vossos pés Dá-nos chuva com abundância Meus divinos São José Espero que água venda Que do céu desce em jorrada Transforme a seca violenta Num pasto pra boiada E essa terra que a ferventa Possa enfim ser cultivada Música Na terra seca Quando a safra não é boa Sabia não é boa Não dá mil e feijão Na Paraíba, no Ceará Nas relagoas Retirantes que passam vão Cantando esse mojão Eu sou Pedro, me ajude Onde chuva, chuva boa Chuva e queira, chuva e esquinho Nem que seja uma garoa Música Uma vez chuva na terra seca Sabia então cantou Ouvi lá tanta fartura O retirante voltou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Foi graças a Deus Chuveu, garoto Foi graças a Deus Chuveu, garoto Chuveu 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 Chuva, não vai se entregar devagar Só vai nesse ponto de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Severino, Severino Ah, Severino Eu vejo chuvas Chuvas de bênção Eu vejo o mar de chuvas Eu vejo mais que bênção Vejo a razão de sol a sol suportar E o coração esquentar Santo Maria Zé Minha filha Zé Já vai casar Chama o padre, Maria Chama o padre Maria Aparecida da concebilidade perdida Pequenos pecadores Pequenos pecadores Padeceram dos pecados Precisaram Penar Passar por pesados bordões Morões Prisões Manganosos Porém Por paixão concebida De palavras Receberam o amor Severino Severino Você aceita Maria Aparecida dos Santos Como sua legítima esposa Sim, seu padre Aceito Na permanência da sicura Na bondade e na amargura Tu aceitam? Sim, claro, seu padre Aceito Maria Aparecida dos Santos Você aceita Severino da Silva Como seu legítimo esposo Em São Pedro, São João e Santo Antônio Por que não? Sim, seu padre Aceito Assim eu vos declaro Marido e Mulher Agora vocês estão unidos pela fé Um amor e pela fé Aprender a suportar Perde suor E pela estrada Trabalhar Agora com essa união oficializada Vamos todos festejar E a Santo de Romaria A promessa a pagar Vamos, vamos festejar Vou fazer a louvação 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 Do que deve ser louvado Se louvado Se louvado Eu corro pra esta atenção 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 Me escute com cuidado Louvando quem bem merece Deixa o carro ir de lado Louvando quem bem merece Deixa o carro ir de lado Louvando quem bem merece Olha lá No alto do ovo Ele está vivo Ele está vivo Para que não está morto Me disseram Me disseram porém Que eu viesse aqui Pra pedir de uma impresse A paz dos desaventos A paz dos desaventos Como eu não sei Já Só queria avançar Teu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar O que eu não sei Eu já Eu já Na minha vida Olha lá vai passando a tradição Se arrastando que nem coloca pelo chão As pessoas que nem lá passam Acreditam nas coisas do céu As mulheres que estão me tirando o pé Os alunos escutam me tirando o chão E eles não tem que ver a minha fé Esperando que o gestão de mim Sou caipira, vira a glória nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escura e muda o tempo da minha vida Sou caipira, vira a glória nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, escura e muda o tempo da minha vida Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar E agora com vocês A família Arraiá do Planeta Mostra os donos dessa festa O casal de noivos mais apaixonado O casal de noivos mais apaixonado Desse manhã Bem severino E a nossa Maria Aparecida Filo dos Donos da Aparecida Filo dos Donos Filo dos Donos Desse manhã Até que enfim eu te encontrei Felicidade está no ar Tá na minha cara Até que enfim eu olhar E todo amor que eu sonhei Agora eu posso te dizer Sem que nem morram Mas hoje eu vim com tu Com eles como o pássaro lhe para voar Vem com eles que eu tô mãi até no dia Uma beira almoçada no mel Eu já tinha de você Você veio e devolteu a razão Fiz a lua iluminar o meu sertão Mas um dia se vai uma, duas vezes Estou pensando com você tudo bem Ah, é o amor Ah, é o amor Ah, é o amor E quem me enxergou Ah, é o amor Ah, é o amor Ah, é o amor E quem me enxergou E viva São João E viva E viva São Pedro E viva É a raia do planeta Sós-2015 Brasil Viva Puxa o foro Fabrício E viva E viva E viva E viva São João Viva, capital do interior É a dança da gente, é a festa do povo A planeta que age as ondas, tu arrasta a pé No forró, no chachado, te encontrar de novo Pra dançar até de manhã Deixa seu bolo machucar, deixa as armas pra bater Deixa tocar minha canção no rádio Deixa a fogueira queimar, até chegar de manhã Planeta, eu sou seu fã Deixa a safona chorar, deixa as áudas pra bater Deixa tocar minha canção no rádio Deixa a fogueira queimar, até chegar de manhã Planeta, eu sou seu fã Sertandes de ferro, que é a emoção Quem leva o senhor da safona, o safone do manhã Tudo isso é a Rádio Planeta, ao vivo E preparei pro discípulo principal Fiz a fantasia de renda portada Lá na ilha da padeira Pra renda na brinca negra Na renda, renda, rendou Foi uma índia brasileira E a renda começou Na renda, renda, rendou Foi uma índia brasileira E a renda começou Vou deitar na renda, vou sonhar os sonhos dela E fazer mulher inteira pra rendar na passarela Vou deitar na renda, vou deitar na renda, vou sonhar os sonhos dela E fazer mulher inteira pra rendar na passarela Desde Portugal, que joga a renda, pra pegar o peixe de Samaria Arteza e portadeira, vou casar o colonial E a renda era do sertão Cantiga de Lampião Tudo isso vem mostrar E a renda, vou deitar na renda, vou sonhar os sonhos dela E fazer mulher inteira pra renda na passarela E fazer mulher inteira pra renda, vou deitar na renda, vou deitar na renda, vou sonhar os sonhos dela E fazer mulher inteira pra rendar na passarela Vou deitar na renda, vou sonhar os sonhos dela E trazer mulher reteira pra arredar na caçalela Eu chego com o patrilheiro de volta ao arraial do planeta E tome seu João Sou patrilheiro de Palma de Nordestino Eu sou Matheus de Bastião do Rebubá Sou o boneco do mestre de Italino Eu chego com a ciradeira da Maracá Eu sou o peço de Carlos Pela Filho No frevo de Capim, eu sou da Queixa Mundial Sou o capim da Uribe, no frevo de João Abraão Pra cima! Eu sou o mamuleco de São Pedro Duna Vindo no rock, sou do de Maracatú Eu sou o alto de Ariano, sou azul no ar No meio da beira do Garubaru Sou o pregó-destra do pastor e do paceta Levanta coisa linda, pega pra Jerusalém Sou Luiz Monsaga, eu sou o mangue também Eu sou patrilheiro e danço bom e mesa Patrilho, eu danço sim no arraia do planeta Eu sou o patrilheiro e danço bom e mesa Patrilho, eu danço sim no arraia do planeta Nasci, é a galera Vamos lá, arraia! Sertandes de fé e devoção, né? Que leva o som da samba, nas abumas do manhã Isso é a raia do planeta No pesado, na ciranda No imaginário popular Marquejada, na balcograda Nas festas, no dinas, no bumbá Morte e vida severina E essa grande senzala, alta e compadecida A ligar no seu assino, João Cabral São páginas, retrapos dessa vida De um pão, de um pão, de um pão O pão, de um pão, de um pão O pão, de um pão, de um pão, de um pão O pão, de um pão, de um pão Banda, da baça, almofena e renovação Espinho e pulou Patilha, eu danço cá Patilha, passaré Cavalhada, candomblé Analca, tarineta Cantoria, baquejada Quando a mão, maranjada Porro e arrasta a pé É ferro, é magpite Maracatu e pastoril Os coxacateco Morin, é cultura do Brasil É ferro, é magpite Maracatu e pastoril Checo, o lateral Morin, é cultura do Brasil Simão! Se arraia no quadrado, meu filhão semaral Brinca, seu gel, seu pé e seu tamanho Eita, que arraia no poder Aqui também é tradição Coisa boa Tem tanta fogueira Tem tanta barranha Tem tanta brincadeira Todo mundo do terreiro fazendo a adivinhação Eu sou só, eu não Eu sou só, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem também eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem também eu queria Tamei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Só quando me enganou Saí correndo lá na beira Na fogueira Na meu poço Tava-se, água se dergapou Tamei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Só quando me enganou Saí correndo lá na beira Na fogueira Na meu poço Tava-se, água se dergapou Simboração, bordeiro Pusão, mexeu, meu filho Simboração, São Silva Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Daquele São João Porque você não veio Se não veio Alega meu coração Fiz uma fogueira E a noite inteira Esperei você Tinha mal perdido Agora só o ferido Não dá meu querer Agora tinha que estar Vem embora Você do bem Na hora Meu amor chegou Vamos embora Comida, moça Tanto mil acertando Mas o morro Que São João A fogueira Tá queimando Em homenagem A São João O forró já começou Quando o gente Arrasta pelo seu sabão A fogueira Tá queimando Em homenagem A São João O forró já começou Vamos Onde arrasta pelo seu sabão Dança Joaquim com Isabel Depois foi ganhada São João Eu chamo o rapé E eu coxinha Traz a caixa Sabané Eu quero ver Quero ver Paiapuá Traz a caixa Sabané Eu quero ver Quero ver Paiapuá Paiapuá Daquele papão Onde o papão Onde o papão E ela no céu Vai subindo Foi numa noite Igual a essa Que propiedece o coração O céu O chava Azul e fecha Pois era noite De São João O arrasta pelo João Só te pariu no salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou no coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou no coração Esse é o arraial do planeta O arraial do Padreão Como vencer seus mãos Eu este ano Vou embora no sertão Pra dançar pelo São João Barrinha com baque Ver os maiores Já tiraram e na mesa Que incendiou no saco A banheira Tira fogo Eu este ano Vou embora no sertão Pra dançar pelo São João Barrinha com baque Ver os maiores Já tiraram e granadeira Que incendiou no terreiro Pra incendiou no cor Eu este ano Vou embora no sertão Pra dançar pelo São João Barrinha com baque Ver os maiores Já tiraram e granadeira Que incendiou no terreiro Puxo o bolo Para o bicho E saca o nosso do rei E arraial do planeta O arraial do Padreão O arraial do Padreão O arraial do Padreão Música Agora sim minha nação quadrilheira É pra valer Vem minha rainha Consagra hoje Uma das noites mais felizes das nossas vidas Você foi eleita Para representar a beleza E o carisma De todas as quadrilheiras do arraiado planeta Então, mostre tudo E você carrega a paz de rainha 2015 do arraiado planeta Pesca a responsabilidade Agora sim, esse nome tem peso E com vocês, ela Liliania Vem te�도 Vem te sua Vem teым aus Vem, vem a brilhantar os redorres de vida de Sousão Você que carrega a faixa de macessade 2015 Vem, vem a brilhantar essa noite Esse público te espera Vem, dá só esse arraial, minha majestade Vem, a guia, a íntegra pra vocês Vem com tudo, minha rainha Mostra todos os seus paracateados nessa altura de marraial Vem, a íntegra, o nome dela Linha, linha, a nossa diva Linha, linha, a nossa diva Linha, linha Soltem aqui Beijo igual a esse Rainha dessa magnitude Só o arraial do planeta Esse é o tempo de colheira De receberam que o Deus nos separou Esse é o tempo de alegria Tempo de cantar, dançar e fantasia Soltem aqui Soltem aqui Soltem aqui Soltem aqui É! Pega o salto feira! Fulo de correira de canária Doce filha, branca, de cortada Pé de moleque, al 86 modelo Mulher serve aqui beijar trabalha E se a saia morrendo na pele dos pássaros Foi passando o óleo, voltou pro lugar Tinha uma beijinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com uma boazada E olhar pra Maria do Juá Tinha uma beijinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com uma boazada E olhar pra Maria do Juá Morrozinho, morro da gota seria Cabelos de cavalo e rabo e chora Faria rapadura e gaviola Fabio de bandeira, panela de mar O menino eu vou embora e eu vou voltar Se achando que eu gostar do que me pôs de carro Autocrata de raça, não quer me levar Tomar uma picada com uma boazada O que tem o Fabrício no canto da rua Fazendo pro leu pra gente dançar Deserva de cocina fazendo renda E o rumo do fome sem parar O que tem o Fabrício no canto da rua Fazendo pro leu pra gente dançar Deserva de cocina fazendo renda E o rumo do fome sem parar Eita, se a poder da gota serena E o nome do bichinho, Fabrício Puxa o prêmio Arraia do bandeta ao vivo Só começa a deixar saudades Que saudade gostosa E essa foi a nossa querida quadrilha Arraia do planeta De bom senhor da moça Que fez uma belíssima apresentação E se despreze desse público maravilhoso Essa é bem nos apontos que merecem E pra fechar com sobe de ouro Vamos dizer aquela velha frase Puxa o prêmio Eu não sou o planeta redondinho Meu filho A coisa mais bonita é ser amado e amar É ver nosso planeta redondinho e todo mundo a brincar A força mais bonita é ser amado e amar É ver nosso planeta redondinho e todo mundo a brincar Vamos sacudir 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 Aqui no meu planeta Só vai dar Só vai dar eu e você Simplesmente sou Obrigado meu Deus Essa foi a belíssima apresentação da Arraia Do planeta direto de Monsenhor Tabássia Recebendo os aplausos que merecem E agora a gente vai ficar com o forró Amanhã a gente vai ficar com o forró Tem a apresentação da quadrilha Roça de milho de Gratiaus Tem também o Arraia Outro Caminho de Gratiaus Tchau Obrigado.